O carro havia sido roubado ontem à noite, próximo ao Morada Nova. A dona, que não quer se identificar, voltava do trabalho quando foi abordada por cinco homens, três deles armados. Ela foi deixada na avenida Walter Alencar. Os bandidos abandonaram o carro na Estrada da Alegria, quando um dos pneus estourou. Eles levaram a bateria, o estepe e outras peças. A polícia ainda não sabe o que eles fizeram enquanto estiveram com o carro. Disseram para ela que iriam fazer uma parada. Essa parada seria ir atrás de um desafeto na tentativa de matá-lo. Pelo que ela conta, que esses elementos eram de aparência jovem, de idades aproximadas de 18 anos, mas que não soube dizer, não tem paradeiro de quem tenha cometido esse crime.